Só um minutinho. E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Rafael Guilherme, trazendo moda aqui, triatlo no Fortnite. Então galera, durante a corrida já vou começar aqui, vamos embora, Gabi e Naruto do meu lado aqui ó, o gatinho, o Gabi não, eu tirei o Gabi porque o Gabi vai cair, o gatinho e o Naruto aqui, né galera, aqui do nosso, aqui no nosso trio, né, pra ser um squad aqui, mas é o trio, nesse nado aqui, tá galera, o triatlo, né, vamos começar com o nado. Pra quem conhece já sabe, né, que o triatlo, né galera, primeiramente, né, é o nado, depois, né, a bicicleta, mas como tem bicicleta, vamos usar carros e depois a corrida aí, né, né galera, que é, deixa aí os, né, os competidores exaustos quando chegam no final. Então, um, dois, três, vamos embora galera, enquanto isso eu vou explicando pra vocês o que vai acontecer. Primeiro, né galera, nós vamos aqui, né, começar nadando, né galera, aqui, né, pulando e nadando, né, normalmente, né, aqui. Usando aí, né, a habilidade de nadar, se você chegar mais rápido, né, nos carros, obviamente, vai ter uma vantagem, tem que dar uma volta lá em parque agradável, completa no parque agradável, passar o distrito de decreto, né galera, depois passar pelaquela pontezinha, né, durante a gravação vocês vão vendo aí, né, o triatlo aí no Fortnite. Bem legal aí, né galera, pra gente poder estar se divertindo aí, né, como eu já disse, eu venho trazendo os modos diferentes pra trazer aí no nosso multicanal, inclusive já peço, tá galera, vocês estão curtindo os modos aí, que eu vou trazer sim, né, no canal, tá galera. Tô trazendo o gravo aqui, eu tô gravando a personalizada, que eu acho que eles desabilitaram aí, né galera, eu acho que é ficar do Neymar aí, né, desabilitaram o laboratório, eu não achei o laboratório de batalha, né, porque eu gosto de fazer esses modos de laboratório de batalha, porque não tem safe. Aqui já tem safe, a gente tá nadando com outra correnteza, lembra que eu fiz um nado aí, galera, uma disputa de nadar? A gente tava a favor, agora estamos com outra correnteza, o que dificulta muito aí, né galera, pra gente poder, né, tá fazendo esse mod, principalmente porque tem safe, a gente tá na personalizada, não estamos no laboratório, então peço minha unidade, vocês estão curtindo aí o vídeo, tá galera, vocês estão, que gostam aí de modos diferentes, mostram pra brincar dentro do Fortnite, né, porque o Fortnite não é feito só de treta, né galera, ou seja, tiro, construção, edição, né, mata-mata, mas também é também pra trazer esses modos aí diferentes, principalmente pra criançada que adora aí, né, brincar, né, com esses modos, mas não só a criançada, é para todas as idades, como eu sempre falo, esses modos vocês podem jogar em família aí, colocar todo mundo no mesmo lobby e fazer uma disputa bem legal aí, né, e divertida dentro do Fortnite, né galera, eu acho muito legal a gente tá inovando, como eu disse, eu quero inovar, galera, eu quero renovar, eu quero trazer coisas novas, lá dentro do YouTube, e o Fortnite ajuda bastante, tá galera, aqui nós só temos nosso carro, o gatinho escolheu o de esse negócio, aqui eu vou pegar o carro, tá galera, aqui no caso seria as bicicletas, mas não tem bicicletas, seria legal, o Fortnite botar a bike aí, seria legal, né, mas seria legal, porque dentro a gente tem que ter isso aqui, vamos dar uma volta aqui, ó, né, poder evitar que ela dá, tá galera, não vou usar carro de tudo, galera, porque gasta muita gasolina, né, não faz sentido nenhum, ô, tá aqui nesse carro, a caminhonete fura demais, eu tô 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 caminhon Vamos embora, galera. Peço uma novidade, deixa aquele likezinho que tá curtindo aí, tá, galera? O negócio aqui é um puto triáculo aí, tá, galera? Né? Seria um negócio de vestibar, como eu já disse, mas não tem, não tem problema nenhum. A gente faz improviso mesmo, porque a diversão também é improviso. Caramba, meu, o caminhão corre mais do seu carro aqui, ó. O caminhão fica correndo mais do seu lado a lado, o caminhão gatinho aqui, ó. Olha lá, velho, ó, as ideias do gatinho ou gatinho de Zé. O Maru já tá lá na frente, parceiro. Olha o meu carro, gente, eu tô bagaçando se eu terminar aqui. E aí, né, galera, eu vou passar por aqui, né, aqui, nessa ponte, que não tá aí, isso, que quer. Porque, cara, o meu carro já tá todo ferrado, já. Nessa vez, o povo jogado, não. Foi ruimdade, né? Caramba, o Maru já tá lá na frente, né, o carro dele tá nem uma batida. O que ajuda, né, a correr mais. Mas tem a parte a pé, galera, que vai ser muito engraçado você estar vendo a parte a pé. Passamos aí pro distrito. Agora vamos passar pela aquela pontezinha e sair em bosque, galera, né? É a rota aí, né? É a melhor rota que eu achei aqui pro carro, né, galera? Uma rota bem legal. É o problema de traduzir. O gatinho quer ver o gatinho passar aqui. Passou aqui, lagou o carro, galera. Agora é a pé, a bagaça. Agora é a pé aí. Se liga, galera, tem... Aqui, né, tem o dinossauro que matou a gente no teste, né? Antes da gravação aqui, galera. Os dinossauro matou o gatinho aqui, os dinossauro da miséria. Se ele sentiu o cheiro aqui, já era, viu, galera? Muito difícil escapar dele. A gente não tem arma, né, galera? Aqui não tem arma aqui. Deveríamos ter pego a arma, mas não pegamos a arma. Mas vamos embora. O Naruto já tá na frente já, velho. Será que o Naruto sabe o percurso? É o seguinte, galera. Nós vamos dar a volta aqui. Vamos descer pela tirolesa ali na frente. A tirolesa, né? E depois passar por dentro daquele lugarzinho lá. Que a galera já conhece aí, né? Quem conhece Fortnite sabe, né? Do mapa aí, né, galera? E aí o que acontece? Depois nós vamos, né? Passar por dentro do Pantano Club ali, da cidade do Pantano Club. E quem chegar primeiro, né, galera? Lá na bomba de gasolina, se a safe não atrapalhar, né? A safe não vai dar, velho. A safe vai matar antes, velho. Eu acho que o Naruto, a não ser se achar um kit médico pelo caminho perdido aí. Mas o intuito, né, galera? A gente tá tentando chegar aqui, mas não tá dando pra chegar, galera. Justamente por causa da safe. Né? Esse modo não é pra fazer aqui. Esse modo é pra fazer na safe. Né, galera? Eu acho que não dá tempo. Não vai dar tempo. Tem que achar um kit médico. A gente tem que procurar uns kits médicos antes de começar essa bagaça aí. Tem que descer, tá o Naruto. Lembrando aí na tirolesa, tá, meu querido? Mas vamos lá até onde dá, galera. Mas eu acho que vai dar pra galera entender mais ou menos aí, né? O que que é que eu tô querendo trazer aí, né? Porque desceu na tirolesa ali, galera, ó. Na tirolesa ali. A gente vai sair lá e vai pegar uma rota. No caso, né? A pista pra pântano do clube ali. Na cidade pântano do clube. Né? Aqui desceu aqui. Né? Aqui tem um galerão, né? Vamos atrapalhar o outro e descer aí. Vai ter kit por aqui. Aonde? Aqui? Não acredito. Eu vou procurar um kit aqui, tá, galera? Porque eu quero ter mais isso aqui. Ver se eu consigo achar um kit aqui. Achei. Achei. E o Naruto... O Naruto vai morrer porque ele não pegou kit. Pode... É... O certo é a gente tá com kit, tá, gente? Mas... Eu vou no mínimo tentar terminar. Mas na frente... Tem o caminhão de shield lá na frente. Só que eu lembrei. Tem o caminhão de shield. Caramba, fiquei pra trás, velho. E aí, galera. Correndo. Aqui é o triado, né? Porque são três modos, né, galera? Pra quem conhece o triado já sabe, né? Que é o nado, né? Depois vem as bikes e depois vem a corrida. Né? Vamos ver se a gente consegue chegar. A... 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 terrível. Mas tem que ir com o kit. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito que pegar uns kits médicos. Valeu, gatinho! Fui! Valeu, passa! O... O Naruto morreu! Então eu vou continuar aqui, tá galera? Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Eu já preciso entender mais ou menos da equipe, tá, galera? Um gotad exhaustion pro tal, é pra parar. Eu! O Naruto morreu? Galera, eu acho que esse modo aí só tem como fazer com o kit, tá, galera? Tem jeito, não. Tem que acertar uns kits médicos. Eu enchei o loot aí de kit Porque não dá galera, não dá pra fazer Né, esse modo aí Na personalizada, né Porque tem que chegar ali galera, você passa ali, só vai fazer a curva Passar direto lá no posto Que vai dar em bosque Bater na Bomba de gasolina E aí galera, né, explodiu Explodiu o vencedor Não tem como fazer aí, né galera O mapa, não tem como fazer sem kit Porque na personalizada Infelizmente você precisa usar o kit Porque a outra fechou lá Mas essas, eu tô fechando aí Tá atrapalhando demais Mas vamos de novo, né galera, a gente já sabe mais rapidamente Como que se faz, né A gente vai ver como, a gente já sabe mais ou menos Como que se faz, pega os kits agora E vamos embora, acho que não, tem que ir cheio de kit Ali, porque a save vai dando dois de dano Tem que ficar toda hora, toda hora, toda hora Ali, tá doido, deixa eu tirar o Neymar Que o Neymar, o Neymar corre nada, velho Que nem Deus, pai O Neymar é muito ruim Ruim pra correr Muito ruim o Neymar pra correr Crê em Deus, pai Tá amarrado Vou com a minha, a minha guerreira Bora Bora galera, eu vou pegar os kits primeiro, tá galera Depois a gente vai, faz aí Vamos de novo, vamos de novo Como não tem como editar O vídeo vai ficar um pouco longo Mas vai dar aí sim, tá galera Pra poder a gente ter Terminado de gravar aí Acredito eu A não ser se a galera, se o gatinho concordar A gente terminar o vídeo aí Né Mas eu queria chegar no final pra galera ver Até onde, né A gente, o finalzinho mesmo, né Chegar lá na, explodir no posto lá Explodir o posto Com a picaretada do posto lá na bomba, né Porque eu também tô querendo trazer uma gravação Que é o mapa do gatinho, galera Que é muito legal Que é de bate-bate aí, né E aí a gente vai batendo aí Mas não vai dar tempo de eu trazer essa gravação hoje Mas eu vou trazer essa aqui Vou tentar trazer até o final agora Então galera, vamos lutear rapidão Parque, ver se a gente acha o máximo de kit Né, possível, né Pegar Enquanto um pega carro, galera Os outros procuram cura, beleza Eu sei onde tem alface já Lá em parque agradável Tem repolho Né, então Enquanto uns pegam o carro Né, um pega o carro E a gente vai O Naruto Ou o gatinho Vai procurando cura aí Em parque agradável Porque a gente vai precisar Repartir as curas aí Beleza, galera Vamos embora Vai dar certo assim Dessa vez vai dar certo Não tem como cortar o vídeo Tá, galera Vou postar desse jeito aí É a primeira tentativa Não deu por causa Não deu por causa Dessa vez Não deu por causa do Não deu por causa da safe Eu não gosto de fazer esses mods Na personalizada Mas não tem o laboratório ali Vai ter que fazer nada Na personalizada mesmo Mas é muito legal aí, né Porque subindo Principalmente subindo o rio Subindo ali No caso aquela parte ali De litoral É contra a correnteza, né Porque atrapalha Atrasa demais Né, atrasa muito Aí a gente tá chegando Até os carros, né Eu poderia aumentar o percurso Só que eu achei Que ia ficar muito grande Né, aumentar o percurso Até naquela ponte ali, ó Poderia ter aumentado Se não aumentar o percurso Fica muito, muito, né Grande aí, né Naquela ponte Que eu tô falando ali, ó E dali pegar os carros E o restante Mas achei dar uma volta Em parque agradável Porque a galera Curte demais Em parque agradável Dá aquele rolê Em parque agradável Inclusive eu até errei a rota Galera, vamos tentar Achar a kit aqui Enquanto um pega o carro E o resto Os outros dois aqui Nós vamos tentar Pra achar a cura Tá, galera Que vai precisar Demora pra cair, ó Demora Deixa três carros Posicionados lá Ou a gente poderia Vim correndo até parque agradável Pegar os carros E a gente tá aí fora Não, mas o legal Vim dar a volta Do parque agradável Pensei em todas as possibilidades Armas não Arpão, arpão Precisava pescar Arpão é uma boa ideia Pegar o material Eu tô quebrando a bagaça Vai me cair ali, ó É o hábito de quebrar Na verdade Tem nem barulho na bagaça Aqui, ó Que é personalizado Eu acho por causa disso Tem um quitão ali, ó Já achei um quitão Achei um quitão Ah, tô cara da maçã Aqui Mas não tem negócio Não, tem que comprar Já deixa os carros lá, tá, galera Vou levar o... Eu tô com o arpão aqui Tô com o arpão Eu posso pescar lá No hora que a gente tiver Indo pra... Sim, ué Eu vou, eu vou... Eu vou negociar Tem um negócio aqui Tem que comprar o quê? O bota dessa vez Vai dar certo Ah, já tem aqui, ó Não, esse cara não Esse cara tá guinchado Tem um barulho aqui no meio Será que os meninos Conseguiram achar alguma coisa nele? Olha o Neymar Joga nada, Neymar Aqui o carro Os carros são veloz demais Não, ué Não, eu vou encher o carro E botar lá já O lugar O lugar A gente procura cura A gente vai revezando Tem outro kit Tem outro kit, galera Achei outro kit aqui, tá Achei outro kit Beleza Deixa eu ver aqui De repente aqui dentro Também tem Que rápido, velho E vai fechar exatamente aqui Vai ser engraçado pra caralho Esse daí Foi na safe se curando Vai ser muito engraçado Tem não Vou encher a bomba aqui E botar os carros lá A gente tem que ir rápido, velho Tem que ir rápido Porque tem que sair nadando lá de... Tem que sair nadando lá de... De... De litoral, velho Pegar os repolhos aqui Pegar os repolhos, galera Tem que pegar as curas, velho Não precisa disso tudo aí Bora Muito legal, cara Muito legal isso daqui Tá na frente, Neymar Pereba Meu carro tá novinho, velho Eu acabei ganhando Porque o Naruto Não pegou cura Vou dividir a cura, tá, galera Vou dividir a cura, tá Ó, eu tenho aqui Eu tenho aqui, ó Vou dar uma cura aqui, tá, galera Ainda tô com o arpão aqui Pra pescar Vambora, galera Vambora, vambora A gente vai descer no mar E procurando negócio aí Porque senão não dá tempo, não Vambora Aqui, ó Tem peixe aqui, ó Tem peixe Pega peixe aí Pega peixe aí Apesar de peixe, apesar de tudo aí Eu tô bem Eu tô bem Calma aí Deixa eu ver Que tem algum peixe aqui Não, vambora Bora, galera Bora 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 pro nosso criado Muito doido Muito doido Criado Criado tá treta Troca criado Criado tá treta É, mas ficou melhor Do que eu Ficar de jeito Se eu tivesse feito Do jeito que eu Tentei gatinho Não precisa sair Então, improvvisadamente Aí essa segunda parte Da gravação Improvvisadamente Tá muito melhor Do que o O negócio Levantar A segunda casinha Tá, pulou Correu Vamos embora Não precisa mais não Galera Não precisa mais não Acho que tá bom De cura Será? A save dando Duzentos de dano Depois Vambora Tá, galera Bora Vou levar o arpão Com segurança Não, pega Matando Quebrando E explora aqui Beleza, galera Bora, bora Bora, Naruto Bora, gatinho Um, dois, três Já, bora, galera Tá valendo o triatlo Iniciado novamente No improviso Galera, espero que vocês Estejam A curtida Aproveitando Esse triatlo Sensacional Eu vou pescar aqui Vou levar peixe Vou levar peixe Que eu sei que eu vou precisar Lá na frente Né, galera Eu peguei o arpão ali Né, galera Eles vão pegar Porque é do que Então, vamos embora Eu acho que tô Bando de cura Tá bom Eu acho que agora dá Caramba Fiquei muito pra trás Tem mais peixe aqui Vou levar muito peixe Seu peixe vai correr Mais rápido Eu deixei pra trás Papão Tá certo Bora Já tem cura pra caramba Nessa bagaça aí Vambora Caramba Fiquei muito pra trás Muito pra trás Vamos pegar a miséria Do peixe ali Vambora, galera Bora O triatlo aí Lembrando, né, galera Começa com o nado Depois a bike A gente tem na Na real Mas aqui não tem bike Nós vamos usar Carro, ok, galera Vamos usar os carros Aí pra poder estar Detando Eu vou chegar rápido Eu vou conseguir A guerreira A guerreira limão Né, a princesa guerreira Ela nada rápido Podia ter pegado o peixoto, né O peixoto correndo Com a QPF É engraçado pra caramba Vambora Pra mais uma, né Tentativa aí De gravação Como eu não edito Nem nada Eu vou deixar do jeito Que tá Fica um pouquinho Mais longo Mas agradeço Pra vocês Que estão curtindo Como eu disse Né, galera Modos aí diferentes Né Pra você estar Brincando Não só com a família Mas com os amigos Também, galera Isso é muito legal Você estar brincando Com, né Pra poder se parecer Um pouco Daquele negócio De jogar arena Jogar Boxfight Warzone Passa muita Aiva Por exemplo Antes de gravar o vídeo Que eu passei Muita aiva agora Tá, galera Né Jogando belo air Porque eu cheguei no final Conta dois caras, né E os caras Tavam, né Com arcos, galera Que eu odeio os arcos Tá, eu acho os arcos Atrapalhando demais o jogo Mesmo se eu tivesse com arco Conta dois caras Com dois arcos De fogo E os caras spamando Um jogando arco E o outro spamando Em cima de mim, galera Isso é muito chato Entendeu Eu acho que é injusto Tá, galera É injusto Você pegar dois caras Com arco de fogo Mesmo que eu tivesse com arco Jamais venceria Né Porque não dá O arco pegar Se ele pegar só em madeira Faria, lógico Mas ele não pega só em madeira Tá, galera Ele pega aí Negócio, né Pega na Se ele Nem metal Ele não deveria pegar Eu acho Na minha opinião Nem metal Ele não deveria pegar Porque no fogo Não pega em metal, galera Não sei se você joga gasolina Ou o metal Tá, sei lá Não pega, galera Dificilmente pega Entendeu Vamos embora Vamos embora Eu foco nisso não Já passou lá Eu já tô Me divertindo a milhão Fazer a rota aí Tô muito atento Tem que voar Voar aqui O verdadeiro que eu errei foi a rota É, foi aqui Tem que virar pra cá Eu virei pra lá Facilei foi aqui Aqui tem que passar pra cá Aqui fazer essa volta aqui É isso mesmo Essa é a rota Certa Agora fiz a rota certa Os caras tão bem lá na frente Vai ser difícil pegar esse carrinho aí É que até fica pra caramba esse carrinho Mas, né Vamos ver ele lá na frente, né Na hora aí, né Que Que Pra dar cedo, né Eu tô com bastante cura, né Me preocupei Leva bastante cura Vamos embora O negócio também é andar dentro da pista Não vacilar aí Bater, né De repente os meninos batem lá na frente Vou perdendo, né É, é Um pouquinho aí de De velocidade, né Tô bastante, bastante longe Eu acho que vou ficar por último nessa bagaça Caramba, velho A maioria dos modos que eu crio Eu fico por último É, chegar até o final é o objetivo, né Dependendo de quem ganhar De quem perder Quem chegar em primeiro, segundo ou terceiro Não importa O que importa é a diversão O que importa, né Que é mais um modo aí, né Que a gente tá criando pra trazer Futuramente para o nosso multicanal Que eu acredito que muita coisa vai mudar aí no Fortnite Principalmente em questão De modos aí, galera Que você vai poder colocar Dentro da personalizada Muitas coisas Eu acho a personalizada Você deveria configurar a personalizada Da maneira que você quisesse Na minha humilde opinião, tá, galera Eu acho que você deveria, né Configurar da maneira que você quisesse Por exemplo Se você Por exemplo O cara trolou Entendeu Você ia tirar seu cara E eu não poderia Poder voltar mais Independente se você tivesse duas Três pontos Eu vou criar seu IP do cara Entendeu Aí teria que ir em outro IP Para tentar entrar Então ele sair da casa dele Três horas da manhã Que eu faço live Eu começo live dez horas Então duas, três horas da manhã Tá em casa Ele não vai na casa da tia dele Só patrolar uma live Não ia fazer isso Entendeu Mas eu acho que vai ajudar aqui Porque a safe vai fechar por aqui Eu não posso ficar escolhendo safe Para fazer esse modo aqui Tem que ser do jeito Caiu Vamos embora Pega a cura Eu tomo bastante cura aqui Acredito que eu consigo chegar no final Dessa vez Não A gente vai pegar a safe sim Agora sim Agora vai ser tretado Vamos guerreira Minha querida Corre Ela não corre não Meu Deus do céu Bom, ainda vem Que eu peguei bastante cura Nós damos de cara Da safe de novo O cara não enxerga nada Na safe Mas vamos embora O triatlo aí Já fizemos a parte Do nada da corrida Né E agora A parte da corrida Que é dolorosa Eu vejo Já vi várias vezes Não acompanho mais Mas já vi Triado O cara chegou Tá todo Com os nervos Todos Estourados Mas o cara acabou Do pé Alguns estourados Mas o cara terminou E venceu Alguns já chegaram Até o final Com todo Atrofiado Não atrofiado Não atrofiado Vambora meu querido Vamos embora Eu vou acabar chegando Primeiro nessa bagaça Olha só Só cortar Cortar Já tô vendo Gatinho Não tava vendo ninguém Vamos guerreira Vamos guerreira Vamos minha querida Arrepia aí O Naruto Já tá disparado Na frente O gatinho Tá logo ali Na minha frente Eu acho que pular É besteira Pular atrasa Ele tá comendo peixe Pra chegar no final Eu vou comer um peixinho Pra me dar Uma leve Uma leve ajuda Uma leve ajuda Uma leve ajuda Aqui Viu galera Não é não Porque pode comer o peixe Pode comer Tchau gatinho Meu querido Deixa eu que tô passando Vambora O narutex Tá ali Acho que o naruto Não sabe a rota Tá perdido O narutex Tá que corre Agora eu vou comer O meu peixe Peixe Meu filho Peixe Vou pegar o naruto Cara o naruto Saiu na safe Saiu na safe Mas vou passar o naruto Vou passar o naruto Falta pouco Vem cá naruto Vem cá miséria Eu tô atrás do naruto Aqui Para aí naruto Para meu querido Sai daqui miséria Sai Me pula Vão guerreira Vão guerreira Vai meu filho Naruto Naruto correndo Rapaz Tá parecendo Tá parecendo O O Como é que é aquele filme Lá que o cara tá correndo Lá é Run 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 Ou seja Fuja O narutex Narutex Na frente O gatinho ficou pra trás Vai gerar Vai o gameplay Quem bateu Pra bagaça Me explodiu É que ganhou A bagaça Saiu O naruto ganhou O naruto venceu A bagaça Aí E eu morri O cara só venceu Não só venceu Como me matou Ainda na bagaça Aí Não é bom É eu me explodi Parabéns Parabéns Muito divertido Totalmente Finalzinho Lembrando Que eu burlei A regra Não vale usar Aquele peixe Eu passei o gatinho Por causa do peixe Não vale usar O peixe Aquele peixe Da impulso Então não é legal Tá usando Aquele peixe Foi bem divertido Muito legal Muito melhor Do que Ficou muito divertido Adorei Adorei Esse moto Foi muito legal Mais um moto Que a gente conseguiu Trazer para o nosso Multicanal Pensa na humildade Deixa aquele like Compartilha Se for possível Nas suas redes sociais Mais uma vez Queria agradecer O naruto E o gatinho Que sempre Quando eu chamo Para participar Dos modos Que eu crio Sempre fazem tudo Na moral Jogam dentro Das regras Direitinho Eu mulei as regras Mas obviamente O gatinho ficou em segundo Não tem problema Que ele ficou primeiro Ou segundo O importante Que nós conseguimos Passando dentro da safe Que ficou legal Nós passamos dentro da safe E saímos fora dela Foi muito divertido Muito legal Esse moto Trazer modos diferentes Inovar o Fortnite E para a gente que traz O Fortnite Dentro da plataforma Do Youtube E futuramente Está expandido pelo Facebook Está expandido também Pela Twitch Que eu quero estar Estimando pela roxinha A Twitch Eu vou falar A Twitch Que eu estou Estimando pela Twitch Mesmo Então está Aqui dentro da Twitch Mesmo Está trazendo para vocês Esses modos Que é muito legal Para a gente poder Esparcer um pouquinho Daquela batalha De sempre Sempre personalizada Valendo Essa coisa toda Então peço na humildade Deixe o like Compartilhe Se possível Vocês vão estar ajudando Muito o nosso Multicanal Se puder estar Apoiando o Bruce64 Na loja Também Se quiser estar Participando da nossa live Também Ajuda muito Genre a Rafael Gameplay Live todo dia Depois das Dentre 10 Às 10 e meia Da noite A gente está Abrindo live E a gente vai Até 4, 5 horas Da manhã Mas eu vou diminuir Isso daí Tem que sair A live 3 horas Da manhã No mínimo Mas eu vou tentar Começar mais cedo Para terminar mais cedo Mas é porque as lives Ficam intensas As lives Tem ficado espetacular Lá na madrugada Na madrugada Na madrugada Recebido muitos elogios Não só Fora da plataforma Do youtube Mas dentro dela Vários stream Amigos meus Me elogiando Pela live Mas não sou eu Quem faz Essa galera Que está comigo Que faz a live Ficar sensacional Especial Não só ele Mas toda a galera Da família Então eu vou ficando Por aqui Muito obrigado Gatinho Obrigado Naruto Amanhã Gatinho A gente grava O teu mapa Que você criou Que é muito legal De bate-bate Muito obrigado Vocês são demais Como eu sempre falo Eu agradeço Do fundo do meu coração Você sempre está aí Me ajudando A fazer os mods Jogando comigo Eu tiro um tempinho De vocês Para poder Fazer esses mods Muito legal Foi muito divertido Eu fiquei muito feliz De ter conseguido Completar Demorou Mas nós conseguimos Valeu galera Então um grande abraço A gente se vê Na nosso vídeo live Amanhã gatinho Nós grava o teu mapa Meu querido Do batida Batida Bate-bate Então fique com Deus Deus abençoe A semana de vocês Quem está assistindo Pela Twitch Muito obrigado Que está nos assistindo Se quiser participar É só falar no canal General Rafael Gameplay Live hoje 10 horas Tá galera 10 horas Entre 10 e 10 meses Está iniciando O nosso vídeo live Valeu Muito obrigado Tamo junto E eu fui Valeu galera Me revive aí gatinho Para de ficar o telefone Morreu todo mundo Vambora Morreu o passeio Foi legal Nós passamos dentro da safe Ficou muito legal Passando dentro da safe Sai Tchau 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 Tchau